Música 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 O que é que é meu, mas tudo do que é, tudo do que é, tudo do que é. O que é que é bom, mas tudo vai querem. Você te acolte, que é por divérsia, que é por divérsia Você te acolte, que é por divérsia, que é por divérsia Você te acolte, que é por divérsia Você te acolte, que é por divérsia Nem doi o pé, nem doi o pé Morra e trabe-se, deve-se dervou-lhe-se Erdê-vou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Até que não se olhe, vai ser vencente Vai ser vencente É carvanha ter, que ethelante É caruanha, que ethelante Que ethelante Alme o pé, me fouse O que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. 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 Ticme localize. Amém. 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 É meu pôfio, é meu pôfio, é meu pôfio Obrigado por assistir. Você pode fazer isso, tudo nós pode afirir A minha voz morrer, a sua pele é a vida A minha voz morrer, a sua pele é a vida A minha voz morrer, a sua pele é a vida A minha voz morrer, a sua pele é a vida A minha voz morrer, a sua pele é a vida A minha voz morrer, a sua pele é a vida A minha voz morrer, a sua pele é a vida A minha voz morrer, a sua pele é a vida A minha voz morrer, a sua pele é a vida É isso aí. Música Amém O que é localidade? O que é localidade? 1. 3. 1. 2. 2. Sua linda, meto e a boite. O amor, o amor. O amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor. É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida É o que diz, porra vida É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida É o que diz, porra vida, é o que diz, porra vida 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 ou na terra se transforme o quando estou fazendo a vida hoje eu vou fazer går o cuento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A diva é boa, mas o chico é minha, eita! Mamãe, 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 mamãe! A foda é boa, lá! A foda é boa! Pois só na tua, se abençoe o respiro! Mãe, amãe, mamãe! Posso na tua, campeã! A foda é boa! Amém. 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 Amém.